No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um logotipo profissional, simples e rápido, em apenas 15 minutos, no CorelDRAW. Eu vou te mostrar segredos que vão facilitar o seu processo de criação, hein? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Casa do Design. Eu sou Jesus Marmoreira, sou designer gráfico e professor há mais de 15 anos. 15 anos só aqui no YouTube, pessoal! Então, se você é um designer iniciante ou precisa de uma forma simples, eficaz e rápida para criar um logotipo, este vídeo é para você. Então fique nesse vídeo até o final, não se esqueça de dar o seu like, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal para mais dicas de tutoriais como essa. Então, abra o seu CorelDRAW, venha comigo e bora para a aula de hoje. Para agilizar o processo criativo, nós vamos criar o esboço do logo na inteligência artificial da Adobe. Depois, faremos a vetorização automática e a finalização no CorelDRAW. Aqui em solicitação, eu vou digitar, fazer a descrição da imagem que eu quero que ele gere. Essa é a imagem que eu já projetei para a criação desse logotipo. Então, aqui eu vou colocar desenho vetorial. A palavra vetorial é muito importante. Você não pode esquecer da palavra vetorial, pois é ela que vai trazer os traços para a gente transformar em vetor lá no CorelDRAW. Não esqueça da palavra vetorial. Então, vai ser desenho vetorial de um golfinho nas combinações de cores azul e amarelo, pulando dentro de um círculo fundo branco. Eu clico aqui em gerar. Ele criou as imagens, mas não é essa a minha ideia. Por isso, eu vou trazer uma imagem de referência. Então, eu vou vir aqui em estrutura, referência, e vou trazer a imagem que é exatamente do jeito que eu quero. Um golfinho curvado assim, para ele ficar dentro de um círculo. E também vou especificar o tamanho para ser um tamanho quadrado para ele criar perfeito. Aí, eu clico aqui na opção gerar. E agora sim, ele entendeu exatamente o que eu queria, e ele criou as imagens exatamente como eu estava imaginando. Então, eu venho aqui e baixo a imagem que ficou semelhante à que está no meu projeto. Venho aqui embaixo e crio mais opções, clicando novamente em geral. Ele trouxe novas opções e eu vou baixar aqui a outra opção que me agradou. Agora, eu vou tirar a palavra amarelo para ele trazer somente com a cor azul. E vou mandar gerar novamente. Pronto, agora ele trouxe o golfinho somente com as opções de cores azuis. É só selecionar as que eu quero, baixar e agora vamos lá para o CorelDRAW. Transformar essas imagens em vetor. Agora que já temos os nossos esboços, vamos abrir o CorelDRAW. Vou criar um novo documento. Vamos colocar aqui o tamanho A4, resolução 300 dpi, modo de cor CMYK, dou um ok. Agora, vamos aqui no ícone de importação. Vamos importar uma das referências que nós colocamos. E nós optamos por essa opção aqui. Então, eu vou importar. Vou pegar daqui, vou arrastar, vou preencher a folha. Você quer fazer rápido? Ah, eu quero fazer um logo rápido. Então, você vem aqui, rastreio do contorno, logotipo detalhado. Lembrando que os detalhes ele colocou em 57. Se você quiser melhorar, você pode jogar aqui para 98. Eu gosto sempre de colocar aqui na faixa de 90, 80. E vem aqui embaixo, dá um ok. E agora, é só você afastar. Antes de tirar o logo daqui de cima, você clica aqui fora. Vem aqui na distância de deslocamento. E você vai colocar aqui a distância de 220 milímetros aqui, tá? Dá um enter. E agora, você seleciona o seu logo. Com a seta do teclado para a esquerda, você afasta. Pronto. Então, aqui eu tenho a imagem original, que é o bitmap. E aqui eu tenho o logo vetorial, que nós acabamos de vetorizar. De uma forma muito simples e rápida. Esse logo, esse golfinho aqui, ele vai precisar de alguns ajustes. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse. Vamos desagrupar ele. Ao desagrupar, eu vou selecionar as partes que eu preciso de ajuste. Então, eu vou precisar ajustar essa parte aqui, ó. Isso aqui é muito simples. Basta eu selecionar essa aqui, pressionar o shift e clico na outra. E vem aqui em soldar. Pronto. Esse probleminha ali já foi resolvido. Ok? Perceba outro probleminha aqui, ó. Porque ele não trouxe o preenchimento que tinha aqui. Também temos um probleminha aqui, ó. Então, vamos solucionar esse problema que tem aqui. Primeiro, eu deleto essa parte branca. Tá? Depois, eu venho aqui na ferramenta forma. E vamos tirar aqui essas opções daqui de cima aqui, tá? Seleciona, clica aqui. Vai aparecer a opção retangular. Você seleciona aqui e pega a mão livre, tá? Aí, você vai selecionar esses nós, todos eles, ó. E vem aqui em deletar. Pronto. Agora, é só você ajustar isso aqui, ó. Tira as curvas que estão em excesso. Ok? Bacana. Então, já resolvemos esse probleminha aqui, ó. Então, aqui eu só pego aqui. Arrumo aqui direitinho para ficar mais interessante, ó. Aqui também a curva não está boa. Então, eu posso eliminar esse nó aqui. Pronto. Vem aqui, ó. E puxo para cá. Então, é só você fazer alguns pequenos ajustes, tá? Eu não vou fazer em tudo aqui, porque eu quero que o meu vídeo seja rápido também. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu preciso preencher essa área aqui, ó. Tem que preencher esse vazio aqui. Só que como ele está aberto aqui, ó. Ele não irá preencher. Então, eu tenho que vir aqui e pegar a ferramenta... É... Pode ser abrir esse plane mesmo e fechar aqui, ó. Eu venho aqui, faço uma curvatura aqui, ó. E fecho aqui, tá? Vamos observar, ver se está realmente fechado. Tem que ficar fechado, porque senão não dá certo, tá? Pronto. Fechou lá. A gente pega a ferramenta preenchimento inteligente, ó. E a gente dá um clique aqui. Pronto. Então, ele vai preencher essa área aqui que estava vazia. E aqui se seleciona com o botão direito do mouse. Clica aqui na opção remover contorno. Deixa essa opção sem contorno. Então, esse probleminha aí já foi resolvido. A mesma coisa nós vamos fazer aqui nessa parte superior. Antes, eu vou deletar esse pedaço branco aqui, ó. Que não está legal. Deleto isso aqui também, ó. Faz os ajustes que tem que fazer, ó. Nessas partes aqui, ó. Pega a ferramenta. Forma. Clica aqui. Escolha a mão livre, né? E deleta esses nós aqui, ó. Então, esse nó aqui, eu tiro ele. Ok, ó. Então, lá já está bom. Agora eu tenho que arrumar aqui, ó. Então, tiro esses nós ruins. Ó. Tira tudo isso aqui, ó. Isso aqui, eu clico nessa opção. Põe aqui em reta. Ele vai ajustar automaticamente. E elimina os nós que estão em excesso aqui, ó. Deixa só os nós necessários. Aqui, eu seleciono isso aqui. Elimino esse nó. Elimino esse nó também, ó. Ó. Já ficou bacana, né? Ó. Interessante. Pega aqui e puxa essa alça, BZI, assim. Pronto. Já ficou bacana. Elimino alguns nós excedentes aqui, ó. Também tem um nó aqui que não quero. Vou deletar ele. Ok. Ó. Para facilitar, você pode vir aqui, ó. Selecionar todos os nós. Reduzir nós. Que aí ele já vai tirar os nós que estão em excesso para você. Delete. Dessa forma, você consegue ajustar o design aqui, tá? Então, bora ver aqui, ó. Aqui também está meio capenga. Então, vamos aqui, ó. Arruma tudo certinho. Deixa isso aqui bem bonito, ó. Claro que você vai fazer um logo para o seu cliente. Você tem que apresentar um trabalho bonito, né? Bem feito. Para o seu cliente olhar assim e falar, realmente, o seu trabalho é excelente. Então, você pode gastar um tempo. Apesar de ser um logo rápido, mas não custa nada você gastar um tempinho aí e caprichar, tá bom? Quando a gente diz fazer rápido, a gente está ganhando tempo aqui. Porque você não teve que criar os bolsos, criar rascunho. E também você não vai usar a vetorização manual, que é com essas ferramentas aqui. Você ia demorar uma hora, mais ou menos, para vetorizar, uns 50 minutos. Com isso aqui, em 20 minutos, você consegue criar um logo perfeito, né? Excelente. Você já cortou grandes atalhos, já fez um grande atalho aqui, tá? Para chegar nessa etapa aqui, tá bom? Bacana. Então, já ajustei, fiz todos os meus ajustes. O olhinho dele aqui, ó. Não está legal. Você não, pelo amor de Deus, não faça um trabalho desse aqui. Não manda para o cliente aqui desse jeito, não, tá? Eu deixei o desenho original aqui, ó. Não apaguei ele, ó. Tá? Então, nós vamos clicar aqui com o botão direito, ó. Vamos bloquear, né? E você vai vir aqui, você vai copiar esse olho. Como que, na melhor, a forma mais fácil é pegar a ferramenta elipse, ó. Aí você põe aqui, pressiona a tecla Ctrl, mais a tecla Shift. Aí você vai criar essa parte de cima aqui primeiro, ó. Ok? E agora, eu pressiono o sinal de mais em meu teclado e tiro uma cópia e vou puxar para dentro com a tecla Shift pressionada. Aí eu faço a parte interna, né? Mais uma vez o sinal de mais, puxo para dentro, ó. Deixa aqui. E aqui eu já posso desenhar um elipse diretamente aqui para fazer a luz do ouro. Então, essa parte aqui já está feita. Aí eu pego aqui a ferramenta B-Spline. Vamos fazer essa paragem aqui, ó. Então, vou fazer uma... A paragem ali não está boa. Eu vou fazer uma paragem perfeita aqui, ó. Ó. Bem feito mesmo, tá? Assim. Ó. E vamos fazer essa parte aqui, ok? Aí aqui tem aquele branquinho. Então, a gente vamos fazer essa parte branca. Só que vamos fazer melhor do que está ali, ó. Tá? Ok. Então, já fiz aqui essa parte aqui. Pronto. O olho já foi resolvido. Então, vamos resolver também essa parte aqui, ó. Que lá não ficou boa. Então, ó. Então, vou refazer essa parte aqui, ó. Tá? Apesar do vetor ser automático, mas algumas coisas eu posso fazer manualmente. Nós vamos ser preguiçosos, né, gente? Você já ganhou tempo. Você economizou tempo, né? E quer fazer tudo no automático? Para aí, ó. Deixa a preguiça de lado. E bora botar a mão na massa um pouquinho só e trabalhar, tá? E esse vídeo aqui já vale seu like, tá? Que é uma dica dessa aqui, ó. Fez você economizar um tempão já, né? E você ainda vai ganhar dinheiro com isso e não vai me dar o like. Dá o like aí, né, gente? Ajuda aí, né? Pronto. Então, já fiz aqui. E vem aqui no branco, ó. Tá? E esse aqui vai ser preto, ó. Selecionei ele e vem no preto. Esse aqui é azul. Então, a gente vai colocar um tom de azul. Pega o conta gotas, copia. Pronto. Esse aqui também é branco, ó. Vamos pintar aqui. Show. Aí, pego o conta gotas, copio esse aqui, ó. Ó, vou pintar esse aqui. Vamos dar um... Contra o page down aqui, ó. Manda ele para trás, tá? Contra o page down. Ele tem que estar atrás lá. Que aí a gente vai poder pintar esse outro objeto aqui com essa mesma cor, ó. Com a mesma cor dele, ó. Aí remove o contorno desse objeto que eu pintei. E esse outro aqui a gente pinta com o branco, ó. E remove o contorno. Para remover o contorno é aqui em cima. Botão direito do mouse. Pronto. Então, ó. Aí agora, tem que bloquear esse objeto aqui, ó. Para ele não sair do lugar, tá? Então, a gente vai deletar ela. Aqui, ó. Deleta isso aí, ó. E vamos trazer, ó. Tem alguma coisinha que talvez a gente vai ter que corrigir aqui também, hein. Aí faça essa correção aí no seu aí, tá? E agora vamos selecionar esse grupo aqui. Com a setinha do teclado, manda esses elementos que eu desenhei para lá. E olha só. Fizemos a nossa correção, pessoal. E agora, vamos corrigir essa partezinha ali, ó. Seleciono aqui. Vou pressionar o shift. Vou só aumentar ele um pouquinho, ó. Que ele já cobra aquela parte ali. Já tem um probleminha de forma rápida e automática. Utilizando o CorelDraw junto com a inteligência artificial, tá? E só para caprichar um pouquinho mais aqui, ó. Nós vamos jogar um degradêzinho aqui nessa parte aqui desse objeto, ó. Porque aqui, ó. Ele tinha um degradê. Por isso que ele estava quebrado, aquela parte aqui, tá? Então, vou selecionar aqui, ó. Pressiono o baldinho aqui, ó. E vou jogar aqui um degradê. Vou manter esse azul de cima, ó. Só que aqui na parte de baixo, ó. Eu vou selecioná-lo e vou colocar... Vou escurecer o azul aqui, ó. Tá? Vem aqui, ó. Ok. Olha só. Então, como já tem as cores tudo salvo aqui, o que eu faço? Eu venho aqui embaixo, pinto ele aqui com esse tom mais escuro, ó. Já está mais escuro. Depois eu pego o degradê aqui, ó. E agora puxo de cima, de baixo para cima. E venho aqui em cima e coloco aquele outro tom, que é o tom que a gente já tinha. E a gente já tem aqui um degradêzinho, ó. Para ficar bem suave, ó. Você vem e pega aqui, ó. E faz isso aqui, ó. Olha só. E pronto. É só você... Agora o restante é com você. Você pode ir acrescentando detalhes, colocando sombras e degradê. Só que aí o tempo do trabalho vai aumentando, né? Agora a gente deleta esse círculo aqui. A gente vem aqui na ferramenta e pega a ferramenta elipse, ó. E a gente vai criar um círculo do zero aqui. Pressiona o shift. O control, né? Perdão. E com a tecla contra-pressionada, eu consigo criar um círculo perfeito aqui, ó. Vou criar aqui do lado de fora, tá? Pressionando o sinal de mais, eu puxo para dentro. Pressiona o sinal de mais, ele vai tirar uma cópia. Eu puxo essa cópia para dentro, ó. Aí eu pressiono o sinal de mais de novo e puxo outra cópia para dentro. Aí eu vou fazer essa borda aqui. Vindo aqui agora, eu pego a ferramenta preenchimento inteligente. Clico aqui e aqui. Então, fiz esse objeto. Vou usar as cores do projeto aqui, ó. Então, eu uso um azul clarinho aqui nessa parte. E um azul escuro na parte de dentro. Pronto. Seleciono o objeto. Dou um... Removo o contorno aqui. Dou um control G para agrupar. Pressiono a tecla de atalho control end para jogar para trás da página. Ok? Pressiono o shift. Vou diminuir. E vou trazer ele para cima do golfinho aqui, ó. E coloco aqui. Olha só que top. Nosso logotipo já está pronto. Essa parte aqui agora eu já posso deletar, ó. Posso dispensar essa parte aqui, ó. Tá? Então, deleta isso aí. Agora, pego a ferramenta texto aqui. E clico aqui embaixo e digito o nome do logotipo aqui, ó. Pronto. Digitei o nome do logo. Venho aqui na fonte e já escolho a fonte para o logo. Vou escolher, no caso, a fonte Montserrat Black para o nome principal. Vou jogar ele aqui. Vou dar um control D para duplicar, tá? Já deixo a cópia lá embaixo. E clico aqui e digito slogan. Seu slogan aqui, ó. Pronto. Aí o slogan eu venho aqui e coloco a fonte Montserrat regular. Então, eu estou usando a mesma fonte. Mudei apenas o peso. Venho aqui e aumento o tamanho, ó. Deixo na mesma proporção que está aqui o logo, ó. O slogan tem que ser bem pequenininho, tá? É menos da metade do nome principal. E aqui, ó. Vamos dar um control K para separar isso aqui, ok? E agora a gente pinta essa primeira parte com azul. E essa segunda parte a gente pinta com laranja. Esse tipo de combinação de cores é muito utilizado. Vou jogar aqui e vou ajustar a página. E seu logo está pronto. Então, aí, em 15 minutos, nós conseguimos criar um logo simples, profissional e funcional. Utilizando o CorelDRAW mais inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, então, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações e marcar a opção todas. Para você não perder as próximas dicas e os próximos vídeos tutoriais aqui do canal. Combinado, pessoal? Vá lá nos comentários e me diz o que você achou dessa técnica. Você gostou? Vai te ajudar nas suas criações? Você vai utilizar? Põe aí a sua opinião. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.